Eu nunca ouvi dizer, usar traseira alta é ser ladrão. Por favor, seu doutor, nos deixe a trabalhar. Não venha me dizer que até os pneus estão irregular. E a lanterna está fora do lugar. As estradas esburacadas ninguém vê. A luta de madrugada ninguém vê. Então, seu doutor, a nossa distração para disfarçar a solidão é arrumar o caminhão. Agora só me responda, para que tanta perseguição? A luta de madrugada ninguém vê. Você é o razão por que eu preciso dizer goodbye. Você é o razão por que eu preciso dizer goodbye. A pele que eu tenho dentro, A pele que eu tenho dentro, A pele que eu tenho dentro, A pele que eu estou a matar por você. Trença, som, trença, som Trença, som, trença, som. Trença, som. Trença, som. Trença, som. Trença, som. Trença, som. Trença, som.